olá pessoal bem seja bem vindos ao canal trago pra vocês e mais um vídeo só o banquinho aí eu não fiz dois banquinhos aqui ainda já fiz todos os medidos e esse aqui está medindo que 50 centímetros de altura só que está a 30 centímetros por 30 vocês vejam o vídeo e se gostar deixa um like e comente e compartilhe o vídeo só se você não for inscrito ainda eu convido a se inscrever também no nosso canal é assistir os outros vídeos se você quiser inscrever para dar uma força para estar ajudando a gente aí até o próximo vídeo e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu já marquei a ordem das madeiras que vai aqui certinho. A posição das pernas vai ser essa. Então eu vou pegar aqui. Essas duas aqui eu vou pegar aqui e vou descer e virar pra lá. Eu fiz essa marcação aqui pessoal. Daqui pra cá 20 centímetros. E aqui é a largura da tábua que vai aqui em cima. Aí eu marquei esse lado. Aí eu reto dois pra cá e dois pra cá. Esse aqui eu viro pra frente. E esse eu viro pra cá. Esse de cá aqui ó. Eu viro pra lá. E esse pra cá. Esse furação vai ficar do lado de fora aqui. E do lado de fora aqui pessoal. De fora aqui e de fora aqui. Nessa lá que encaixa aqui assim ó. No mesmo sentido. De fora, do lado de cá e do lado de lá. De aqui pessoal. De dentro aqui e de dentro aqui ó. De acordo que estiver furando um lá. O outro furto é pra cima ó. E aí pessoal. aqui pessoal estou fazendo esse fio aqui eu pus uma madeira para formar a guia e essa serra minha aqui pessoal eu pus uma madeira para formar essa parte aqui para formar essa aqui então se vocês não fizeram nada assim não, vocês põem a madeira aqui para não ter perigo disso aqui sei lá o que vocês estiverem passando, para não ter perigo E aí pessoal eu passei desse lado, agora cheguei a régua para lá e vou passar de cá E aí pessoal, já passei da macete para lá em pé lá, aí depois eu fiz a regra ali ó Goniômetro aqui pessoal, e coloquei a régua lá 1.7 centímetros para aqui ficar com 2 Goniômetro aqui Goniômetro aqui Goniômetro aqui Goniômetro aqui E aí pessoal, já tem uma lixada aqui nas peças, vou voltar montando aí Vamos lá, um que está ficando de garrapeira Goniômetro aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto